Amigos e amigas telespectadores da Nova TV, está começando mais um plantão do município de Nova Friburgo e vem chegando, vem chegando, notícias do nosso rei das redes sociais, Rodrigo Risso. Trata-se de 11 casos confirmados de sarampo no município de Nova Friburgo. As informações que chegam, havia 7 casos confirmados de sarampo, mas soltou agora para 11 casos. Até o momento, os casos de sarampo confirmados são os bairros Varginha, dois casos, Centro, dois casos. Já os bairros de Olaria, São Geraldo, Jardim Ouro Preto, Catarçone, Cascatinha, Cordoeira e Conselheiro Paulino, cada bairro desse, um caso confirmado. As vítimas que pegaram sarampo, em relação à faixa etária, entre 10 e 19 anos, dois casos, 20 e 29 anos, quatro casos, 30 a 39 anos, quatro casos, 40 a 49 anos, um caso. Sendo que sete são do sexo masculino e quatro são do sexo feminino. Dos 67 casos suspeitos de sarampo, dois casos foram descartados e outros 54 continuam em investigação para saber se é ou não sarampo. Em relação à vacinação em Nova Friburgo, a campanha nacional de vacinação continua, pelo menos, até o próximo dia 13 de março, na Policlínica Silva Henrique Brown, nos postos de saúde Valdir Costa, Conselheiro Paulino, no posto Tunicaçuga, que fica no bairro de Olaria, e na unidade básica de saúde José Cupertino Nogueira, que fica no bairro de São Geraldo. A vacinação acontece das nove às dezesseis horas. O público-alvo vai desde bebês, portanto, da idade de seis meses, até adultos de 59 anos de idade. É importante explicitar ao telespectador que, no último dia 14, a Secretaria Estadual de Saúde confirmou a primeira morte por sarampo no estado do Rio de Janeiro. Desde 2000, não havia um caso de morte no estado do Rio de Janeiro. A vítima foi um bebê de oito meses de idade, que morreu no dia 6 de janeiro, em Nova Iguaçu, Baixada Fluminense. Lembramos que o nosso telefone é o 2522 9058. Nosso WhatsApp é o 999-090701. Nosso portal está aí, basta você acessar. E aí